Pessoal, vou fazer um pouquinho de silêncio e agora vou voltar a fazer os amostrariados e vou plantar aqui, tá? A posiçãozinha de comer aqui com o cara, com o samba não é samba, não é fiel A posiçãozinha de comer Tomou água no lago Tomou água no lago Tomou água no lago Tá gelado, filha? Olha o pai, olha o pai, olha o pai Ih, o pai travou, o pai travou, tá pesado O pai travou Tá queimado Olha, olha o pai Olha lá dentro, olha lá dentro! Uuuu! Ele é coração! Vai, vai! Vamos, vamos! Vamos, vamos aqui! Madera! Tira a mesa infantil! Vamos aqui no patinho, Madera! Vamos ver esse patinho aqui embaixo da água! Olha! Que legal! Que legal! Olha! Que legal! 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 É mesmo que legal! Vem filha, vem! Vem filha, olha quantos bichos! Vem filha, olha quantos bichos! Vem filha, olha quantos bichos! A filhinha dela, minha filhota, Maria Luísa, na maior expectativa, vendo a mãe descer, olha quantos bichos! Olha quantos bichos! Olha quantos bichos! Olha quantos bichos! E aí Olha quantos bichos! Olha quantos bichos! Olha quantos!